Depois do sucesso Viva Parque Residencial na Avenida Manuel Gus Pérez, chega o novo empreendimento. Viva Parque Autos, um endereço à altura de quem você é. Localizado no ponto alto de Indaiatuba, em uma região de alta valorização e expansão, em um endereço estratégico. Em frente ao Residencial Brescia e ao lado da Vila dos Pinheiros, o Viva Parque Autos está a menos de 5 minutos do parque ecológico, com tudo o que você precisa pertinho de você. Aqui você encontra apartamentos com 9 tipos de plantas, sendo 2 dormitórios com varanda, opções com suíte e opções garden. Nossos gardens são de 76 a incríveis 84 metros quadrados, e apartamentos tipo, de 47 a 52 metros quadrados, incluindo opções com varanda estendida. Tudo isso já seria maravilhoso, mas o melhor está por vir. Você terá um parque privativo, com 7 mil metros quadrados, para você desfrutar mais de 29 itens. É como dormir em um apê e acordar com um parque dentro de casa. Você conta também com diferenciais inéditos. Desfrute de momentos especiais em nossa exclusiva casa de campo com piscina própria, reservada apenas para você e seus convidados. Este é o lugar perfeito para realizar eventos como aniversários, festas e celebrações especiais. Também, mini mercado. Além de co-working com sala de reunião e estúdio de gravação de vídeos, piscina adulto com raia de 20 metros e piscina infantil, bikes compartilhadas, campo de futebol de grama, quadra de beat tênis, lounge, academia e muito mais. More em um verdadeiro paraíso particular. É como ter um resort dentro de casa. Isso sim é viver de verdade. Venha visitar o decorado e garantir condições especiais. Legenda por Sônia Ruberti